Eu deposito muito amor no que faço, tudo o que tu queres para mim eu te desejo, por favor não contaminas o meu espaço, não me podes impedir porque eu não deixo. Eu deposito muito amor no que faço, tudo o que tu queres para mim eu te desejo, por favor não contaminas o meu espaço, não me podes impedir porque eu não deixo. Já fiz-nos sem destino, mas agora sou mais concreto. Só não sabe quem eu sou, a sério, quem não esteve por perto. Tive amigos tão perto, que não chegaram nem perto. Querem levar-me a passear, mas perdem sempre no meu deserto. Não sou tátil, não me toque, sou alérgica, vou curadas. Subestimum, mas são fortes, amém de poucas palavras. Ainda perguntas quem eu sou, o teu discurso é imperfeito. Vai à volta e volta, mas desta vez diz algo de jeito. Luminiscente me utiliza, disfarçada de musa. Falou-me em língua criativa para que eu te traduza. Eu vou-te peças de mim, mas não espero que as unas. Invisto qualidade no som, mas tu ouves bem fones chungas. Respeito, não me enganes, porque eu nasci com um radar. Chama-lhe a tom, consigo ler a tua alma pelo olhar. Tu foges desses poetas com poemas, sem gourmet. É tipo comes, o que cagas e não percebes porquê? Sou viciado na verdade, não sou doido varrido. Se não gostas de animais, sou incompatível contigo. Não mal digo, nem desdigo, sou honesto comigo. A honra é uma ferida aberta, a música é curativo. Dou-te quadros genuínos, mas talvez a parede. Dou-te oceanos de poesia, mas tu morres a ser. Sou crente, paciente, à espera que algo evolua. Provavelmente a minha vida não rima com a tua. Eu deposito muito amor no que faço. Tudo o que tu queres para mim eu te desejo Por favor não contaminas o meu espaço Não me podes impedir porque eu não deixo Eu deposito muito amor no que faço Tudo o que tu queres para mim eu te desejo Por favor não contaminas o meu espaço Não me podes impedir porque eu não deixo Provavelmente a minha vida não rima com a tua Provavelmente a minha... Provavelmente a minha vida não rima com a tua Provavelmente a minha... Eu deposito muito amor no que faço Tudo o que tu queres para mim eu te desejo Por favor não contaminas o meu espaço Não me podes impedir porque eu não deixo Saudação a todos, diretamente de Moçambique, Maputo, aqui o cosmonauta psíquico Mais conhecido localmente por Marilho ou Paizinho Sejam bem-vindos ao grandioso álbum do fusível, inspetor mórbido intitulado Caixa de Pandora Coincidentemente há uns oito ou nove anos atrás ouvimos um bom hip-hop, eu e meu amigo Ele pôs-me a escutar Uma música difusível Eu não o conhecia Se a sensação fosse um romance, eu diria amor à primeira vista Confesso que fiquei fascinado, completamente entusiasmado Depois tive o Informação Núcleo, um álbum grandiosamente fabuloso de outro nível Em relação a este preferia mesmo o parafrasear Porque não encontro palavras que correspondem à total dimensão Depois tive o Sintonias, um álbum clássico, estupidamente fodido Um grandioso fusível É que ei, inspetor mórbido, bem maduro e pesado, autêntico mestre Para mim, o rei dos palopes Segui o privilégio de conhecer pessoalmente o meu ídolo Ganhei uma amizade garantida e uma família unida Humano, ter-te conhecido foi um encanto fascinante Ser humano genuíno, transportas de uma simplicidade superior Nobre, compreensivo, carismático, simpático Real sem embaraço Sim, és do espaço Não posso deixar de expressar a minha infinita gratidão por seres quem és Uma figura tutelar e inspiradora Na escrita, na vida e no pensamento Não podem imaginar o quanto me comove O quanto receio Não ter tamanho para encher esta oportunidade O respeito que tenho por ti É igual ao que tenho pelo Pai Celestial E é igual ao que tenho por ti Não ter tamanho para encher esta oportunidade Não ter tamanho para encher esta oportunidade Não ter tamanho para encher esta oportunidade